Vamos fazer a divisão da circunferência em 9 partes pelo método geral, ou método universal. Portanto, este método funcionaria para qualquer divisão da circunferência, mas como anteriormente já fiz em 3, 4, 5, 6, 7 e 8 partes iguais, agora vamos fazer em 9 partes iguais. Em primeiro lugar, começamos por desenhar a nossa circunferência de centro O, e depois vamos desenhar o diâmetro horizontal, e de seguida o diâmetro vertical. Se não tiverem uns quadros geométricos, podem fazer por meio de uma mediatriz. De seguida, podemos fazer isto depois, mas vamos fazer já. Se tivermos aqui o lado A, B, vamos abrir o compasso de B a A, e traçar um arco de círculo. Só para confirmar, se confirmar que o segundo diâmetro está perpendicular ao primeiro, vamos marcar também este arco, seria só preciso um, e dá-nos aqui este ponto. B, C, D, vamos chamar-lhe D. Agora, vamos marcar aqui uma reta com um ângulo qualquer, e vamos aqui, nesta reta, dividi-la em 9 segmentos iguais. Para isso, vamos aqui o nosso compasso. Uma abertura pequena, e cá vamos nós. Uma parte, duas partes, três partes, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Agora, vamos dividir o segmento A, B, em 9 partes iguais. Para isso, o que é que fazemos? Vamos, juntamos, aqui, o resultado do nosso último segmento, do nono, ao ponto B. E depois, vamos fazer, passar por cada um destes pontos, uma reta paralela a esta reta, aqui. Para isso, vamos pegar no nosso esquadro, e numa régua, vamos pôr o esquadro, muito coincidente, com esta reta, vamos deslizá-lo, e puxar os nossos pontos, sendo este o oito, sendo este o oito, o sete, o sete, o seis, o cinco, o quatro, o três, o dois, e, por último, o um. Agora, o que vamos fazer, é passar, vamos passar, pelo ponto D, e pelo ponto 2, uma reta. Portanto, aqui será, o nosso ponto 2, e aqui, A é coincidente com 1, e este é o primeiro lado, do nosso polígono, de nove lados iguais, e, coincidentemente, esta é a nossa primeira divisão da circunferência, a nossa primeira nona parte da circunferência. Podíamos pegar nesta medida com o compasso, e ir traçando pela circunferência, mas, às vezes, uma pouca falta de rigor, faz com que o exercício não resulte. Portanto, o que nós vamos fazer é, por todos os pares, portanto, por 2, por 4, por 6, e, por 8, vamos, passar, retas. E vamos obter, assim, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 3, 4, e 5. Portanto, já temos 5 lados, faltam os 4 lados. Estes, agora, podemos tirar aqui uma medida entre 2 pontos, por exemplo, o 6 e o 5, o 4 e o 5, e transportar para o resto da circunferência. Portanto, temos aqui o 6, vou aqui ao 1, podemos fazer tudo seguido, e obtenho o 9, aqui o 7, aqui o 8, e agora, para testar o rigor da construção, temos aqui, não ficou perfeito, perfeito, há um milímetro de diferença, mas, funciona, o método, 6, 7, 8, e 9. Vamos agora, traçar, o nosso, polígono regular, com 9 lados. Estão bem? Estão bem? E cá está a divisão da circunferência em nove partes iguais. E cá está a divisão da circunferência em nove partes iguais.